Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Guita Base do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga Deixa eu te dar uma dicasinha rapidinho Pra te abençoar, porque eu sei que isso vai ajudar muita gente, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dá essa força aí, nós temos um Instagram Muito legal, que é Quem Não Paga E nós temos também um Facebook Que é muito legal pra que você entre lá, né? Que é Aqui Se Faz Aqui Não Paga Vai botar na descrição aí, tá? Ideia Reforma do Corações, é um grupo, ok? Então entra lá que você pega seu problema Coloca sua foto lá, tá? E a gente vai te ajudar Quando eu não posso te responder Não tem bagagem pra responder Mas temos lá hoje uma galera profissional que nos ajuda, tá? Numa era externa, eu vou usar uma C3, tá? Aconselho a vocês a fazerem também a mesma coisa E vamos dar um acabamento aqui Um acabamento fino Flávio, o que aconteceu? Às vezes você pode ter pedido, né? Seu pedreiro pra fazer uma parede pra aplicar revestimento Depois desistiu, a parede ficou assim ruim, né? Às vezes seu pedreiro também, né? Fez aí, né? Um reboco ruim Às vezes você foi fazer um reboco também, né? Não desempenhou corretamente, ficou feio Mas tem jeito O legal é isso, tá? Então, muito fácil Tá vendo essa parede? Vou aplicar aqui a argamassa Tem que dar uma umedecida nela, tá? E aplicar, ó Olha o acabamento que isso fica, né? Vamos pegar aqui bem Tá vendo isso? Ó Olha que top Vou fazer nela toda aqui, calma aí E depois eu posso esponjar se quiser, tá? Tá? Top Tá vendo? Vou esperar dar uma puxadinha pra eu aqui, ó Aqui tava com buraco, ó Então ela dá essa repuxada mesmo, tá vendo? Olha como é que ficou legal Vou esperar aqui Vou voltar pra gente fazer, né? Passar uma espuminha pra você ver como é que fica top E daqui a pouco a gente volta Gente, isso vai ficar lindo, tá? Vai ficar cinza lindo Galerinha Olha isso Tá lindo, né? Só isso aqui Você viu o que eu fiz? Vocês não percebem Porque eu fiz um acabamento muito fininho, tá? Mas o que você vai fazer? Aqui, ó Olha isso Ó lá, ó Acabou Tem que deixar dar uma secadinha, tá? Vou pegar um aqui Que tá Aqui Olha isso, gente Olha o acabamento que fica a parede Top Então É algo pra você Consertar sua parede Né? Às vezes você pode fazer aqui, né? Um trabalho Vai aplicar uma placa de gesso Vai fazer um efeito Show de bola, tá? Espero que você tenha gostado Vou dar acabamento nela toda aqui Tá chovendo no Rio de Janeiro, né, gente? Então a massa tá demorando mais um pouquinho pra secar, tá? Mas é isso aí pra finalizar o vídeo Aqui tá ficando algo bem legal Fica até Acompanha a gente nas redes sociais Que vocês vão ver Tem muita coisa boa Que vai te abençoar aí Valeu, gente? Aqui só tem quem não paga Um abraço Show de bola, gente Tranquilão